E aí o Brasil ganha a copa a nossa não não a última vez que eu fiz nós não fala essas previsões assim eu disse que o Brasil ia ganhar surpresa básica e sim a copa eles ganharam e se ganhar vai ficar surpresa não 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 o Brasil não é mais aquilo que é que foi o Brasil não prepararam os jovens largaram o bom bom jogador com seus erros os jogadores da seleção perderam a vontade de ganhar não é porque eles não estavam pela seleção eram são bons jogadores mas não foram preparados para vestir a camisa eu sinto estranho acho que a questão de Catão é popstar morar na Europa social estragou jogadores antigamente o pessoal dava mais o sangue pelo país né pela seleção assim não vai existir um Pelé tão cedo um Zico né não vai existir todos que tiveram possibilidade se autodestruíram até que o Ronaldinho Ronaldo esse menino mas esse ainda era mais copia né o Mário Ronaldo muito bem o Ronaldo também Rosa não isso aí ele se destruiu depois né quer dizer explodir o Ronaldo não tá muito bem não mas houve ele podia voltar mais orientar mais fazer parte como orientador da equipe a tá tá falando no futebol eu tô falando no futebol eu não tô falando em dinheiro status tô falando sabe é porque eles aproveitaram muito essa vida aqui o jogador acaba tendo de né de privilégios eu vejo isso né glamour balada tá afetando todo mundo né esse tirou a palavra sabe o problema é que a senhora é o jogador de futebol aqui no Brasil tem muito sim não não mas se você pega muitas muitos influências né que não tem não são preparado para para estar nesse mundo que estão quer dizer eles tinham que ter uma preparação psicológica também porque às vezes as pessoas estão tem tem uns que estão desistindo né chegaram onde todo mundo quer e não tem estrutura emocional para seguir adiante né tem uns que desistem com vinte e pouquinhas não estão desistindo eles batalharam horrores para conseguir só que por falta de né até de entendimento do que que é isso de como continuar tu consegue tá ali para influenciar as pessoas e e eu acho que todos nós estamos precisando de bons exemplos né sabe é isso que tá sabe aí acaba dentro desse mundo que de um deslumbre que se esvazia né não agora eu vou dizer uma coisa para vocês o eu vou é o Wilson o Wilson né eu sou o Whindersson é eu acompanho ele ele cansou de levar para o lado ele cansou de de crítica esse menino tem o talento e ele tá dando a volta por cima tá ele segue a gente aqui né esse é o podcast ele tem uma luz e uma consciência ele continua uma humildade só que ele se perdeu na 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 pressão que houve agora atenção né agora cada dia de um parente diferente pedindo uma moto 10 mil reais ou tá com a perna quebrada é todo dia alguém pedindo ele ajuda todo mundo é mas agora também tem os que não tem capacidade criou um brilhinho já se acha que é o bote estandarte vai vai uma hora cai rapidinho é porque o foguete tem que ter a pressão dos seus motores se botar um motorzinho fraco tu não vai a lugar nenhum é que tá acontecendo na internet muita gente é criou uma coisa que não era não tinha estrutura não teve organização não estudou não fez o que precisava saiu no oba opa e agora tá tendo os seus percalços das coisas né e e aí e aí Legenda Adriana Zanotto